Bom dia, com alegria, mais uma vez aqui estamos, felizes, para mais uma meditação diária falar com Deus. O título de hoje é 15 de maio, Conforto pela ausência de entes queridos. Nós lemos em 2 Coríntios 1, verso 3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Amém. Perdi meu esposo e sei por experiência o tamanho da sua tristeza, mas olhando para Jesus você encontrará encorajamento. Que você receba a bênção do Senhor cada dia, minha apresada irmã, que o Senhor a abençoe e a sustenha. Está escuro demais para enxergar agora, para escrever, de modo que lhe darei boa noite. Seja a mais animosa possível por amor a seus filhos. Queridos filhos, vou escrever-lhes algumas linhas. Queríamos tanto poder estar aí e chorar e nos ajoelhar em oração com vocês. Não querem vocês, cada um por si, buscar o Senhor e servi-lo? Vocês poderão ser grande bênção à sua mãe, ao não fazerem coisa alguma que entristeza o coração dela. O Senhor Jesus receberá vocês se lhe entregarem o coração. Façam tudo o que for possível para aliviar os cuidados e dores de sua mãe. O Senhor prometeu ser pai dos órfãos. Se vocês lhe entregarem o coração, ele lhes dará poder para se tornarem filhos e filhas de Deus. Se os filhos mais velhos aliviarem a mãe por assumirem o máximo possível de responsabilidades e tratarem bondosamente as crianças menores, ensinando-as a procederem bem e não aborrecerem a mãe, o Senhor os abençoará grandemente. Entreguem o coração ao amante salvador e façam apenas aquilo que é agradável à sua vista. Não façam nada que entristeça a sua mãe. Lembrem-se de que o Senhor ama vocês e que cada um de vocês pode se tornar membros da família de Deus. Se forem úteis aqui, vocês reencontrarão seu pai quando ele vier nas nuvens do céu e novamente se tornarão uma família unida com amor. Uma carta enviada da senhora White para essa família que perdeu o esposo e pai para que a mãe encontrasse coragem em Cristo e os filhos se entregassem a Jesus para se tornarem uma bênção na vida da mãe, na vida dos filhos mais novos, se preparando assim para quando ele, quando Jesus vier nas nuvens dos céus, eles possam encontrar o seu pai e novamente se tornarem uma família unida. Muitas famílias perderam pais, muitas famílias perderam mães. Temos, na atualidade, depois da pandemia, poucas famílias que não são verdadeiramente enlutadas. Todas as famílias, ricas ou pobres, perderam alguém. Se existe alguém que não perdeu, são pouquíssimos. Mas que o Senhor possa abençoar essas famílias e que nós que conhecemos a Jesus possamos entender que Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa esperança e Ele nos encoraja a continuar vivendo e seguindo até alcançarmos a vitória e nos encontrar novamente com nossos entes queridos quando Jesus voltar nas nuvens dos céus. Oremos, bendito Deus, nosso Pai, te agradecemos pela esperança e o consolo que o Senhor nos dá e pedimos que o Senhor acalme nosso coração e nos ajude a confiar inteiramente em Ti. Que possamos suportar a falta dos entes queridos, aqueles que perderam pai, mãe, filhos ou qualquer parente, Senhor. O Senhor sabe como dói, como é triste o luto, a saudade. Mas o Senhor tem o poder para preencher o coração de todos com o Teu amor. e nos ajude a manter firme nosso olhar em Cristo, esperando a Sua breve volta, nos preparando para que possamos viver eternamente na Tua presença. Nós agradecemos pela certeza que temos do Teu grande amor e de tudo o que o Senhor tem preparado para nós. Nós agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém.